Olá, amigos, tudo bem? Olha, estamos fechando aqui a semana e entrando na semana da Páscoa e eu estou querendo só dar um parecer aqui de como é que está funcionando esse balanço de forças para que vocês entendam onde focar o ativismo. Basicamente, nós temos dois partidos que apoiam integralmente o governo, o PSL e o Partido Novo. Esses dois partidos têm votado 90% das vezes em consonância com as propostas do governo. Muito bem, aí como é que funciona o outro lado? Então, se você for somar os deputados que compõem esses dois partidos, você está aí na faixa de 65, 64 deputados. Muito bem, então isso é a base, de fato, do governo, que pode se contar com ela. Agora, com relação à oposição, a oposição tem vários partidos de esquerda, de esquerda extrema, estamos falando aí do PT, do PCdoB, do PSOL e alguns PSB, que às vezes, de vez em quando, vota diferente, tem algum PDT, por exemplo, mas estamos falando de 150 parlamentares que estão fechados contrários. Esses 150 parlamentares estão unidos quase que como um partido só. Então, na realidade, você tem o quê? 60 e poucos deputados que são base de governo contra 150. E aí, onde entra o balanço desses outros deputados? São os partidos fisiologistas, o chamado de centrão. Esse centrão, o que ele quer? Ele, de vez em quando, apoia o governo, de vez em quando ele é a oposição. Mas como é que ele usa esse apoio? Ele só dá apoio havendo uma troca com o governo. Alguma troca de cargo, algum ministério, alguma luz, algum projeto. Enfim, eles fazem barganha com essa questão da reforma da Previdência, por exemplo. Todas as reformas que o governo quer passar, o centrão faz corpo mole e fala Bom, não sei se eu vou ceder, não sei se eu vou apoiar e fica naquela dúvida. Então, se nós tivéssemos uma coalizão muito mais forte com esse centrão, nós teríamos uma base muito mais coesa e já estaríamos passando e atropelando os 150 deputados que estão muito bem organizados na oposição. Então, essa que é a dinâmica. Então, o centrão aí é que eu diria que é o problema. É problema porque, de um lado, ele faz corpo mole, ele ajuda a oposição. Ele não necessariamente é um corpo contrário às reformas. Vamos entender que a maior parte dos deputados já aceitou que vai ter reforma da Previdência. Eles vão aprovar isso. Talvez querendo fazer aqui algum destaque, alguma coisa, mas a ideia já passou, na minha opinião. Mas esse corpo mole é exatamente para fazer essa barganha. Então, isso eu acho que é extremamente negativo. E por que o governo, aí até fiz uma enquete no meu Twitter, se o governo deve ceder a essa pressão do centrão? Na minha opinião, não deve ceder a pressão do centrão. Não deve entrar nisso. Eu acho que o presidente está fazendo a coisa certa. Eu sei que a imprensa tem falado, ah, mas isso está retardando as aprovações. O próprio mercado financeiro, e muitos deles me seguem aqui no meu Facebook, nas minhas mídias sociais, talvez pelo meu passado no mercado financeiro. E eles falam, não, poxa, mas seria melhor para o mercado se houvesse uma composição, se houvesse aí uma acomodação. Mas vamos pensar se houvesse, de fato, uma acomodação, trouxesse cargos para dentro do Executivo, dando aí a esses parlamentares que sabem lá qual é as suas qualificações, para estar ocupando qualquer cargo de confiança no Poder Executivo. O que acontece se o Jair Bolsonaro fizer isso? No momento seguinte, explode algum escândalo de corrupção. Porque não é pelo mérito que eles estão sendo colocados ali, e sim por uma barganha política. E é exatamente isso o problema do nosso sistema presidencialista. Voltamos aqui a uma questão de sistema. Então, o que eu acho que seja uma das vias aqui? Para a população, para que todos que são ativistas, a opinião pública, entenda que, sim, há um problema aqui de dissonância entre governo e Congresso nesse quesito. No entanto, o governo não pode ceder com relação a essas demandas espúrias do Congresso. E quem é que está atravancando esse processo? Na minha opinião, sim, é parte do Congresso, é parte desses partidos fisiologistas do Congresso. Sabemos muito bem quem são eles, não sabemos? Já acabei de destacar aqui, que somente o partido PSL e o Novo, que votam em consonância com o governo. Temos a oposição de esquerda, que nunca vai ter nada do governo, por definição. Então, eles estão, carta fora do baralho. E estão em todos os outros partidos aí. Então, os grandes partidos, PMDB, PSDB, PR, PRTB, PSD, PP. Todos esses outros partidos são fisiologistas e querem ali, demandam alguma coisa em troca para poder votar em consonância. Então, o ativismo tem que ser focado nesses parlamentares do Centrão. Lembrando, vou destacar aqui, para não ser generalista e criar aqui um problema com alguns parlamentares que são desses partidos e que têm votado consistentemente com o governo. Existem, sim, graus de fisiologismo. Tem alguns partidos que querem, só vão votar se, só vão apoiar a reforma da Previdência, se houver composição, se houver acomodação no Poder Executivo. Outros, não. Outros, há parlamentares muito conscientes de partidos como PSDB, PMDB, desses mesmos que eu citei, que são os fisiologistas, que votam com o governo. Então, são graus de fisiologismo. Então, aí é bom destacar isso. No entanto, se for para focar os canhões aqui de ativismo e convencer os parlamentares de que temos que ter, sim, a reforma, que acho que eles já estão convencidos, mas que para pararem de fazer esse tomar lá da cá, esses são os partidos que devem ser direcionados esse foco ativista. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que temos aí somente o entrave regimental com o que os partidos de esquerda radical estão fazendo. Não é positivo para o nosso Estado de Direito. Vemos que o sistema é montado para que a minoria possa travar uma composição mais hegemônica. Isso, de um ponto de vista de proteção de direitos, minorias, etc., eu vejo que até é favorável. No entanto, a gente vê como isso está sendo usado, contrário a bloquear qualquer coisa de uma maneira totalmente não relevante ao tema a ser tratado. Ou seja, não há debate do mérito, não há debate do conteúdo da reforma política, ou, desculpa, da reforma da Previdência. Assim, somente entraves regimentais. Então, você vê que já perderam, eles não querem nem entrar na questão da proposta, porque a proposta, na minha opinião, ela é razoável. Não acho que o Estado, todos que me seguem sabem que eu sou o contrário a ter uma Previdência estatal obrigatória e tal, mas estamos nesse momento, acho que temos que reformá-la e entrarmos aí num outro modelo, numa sequência, no modelo que eu sempre proponho nas minhas redes aqui. Então, não vou me repetir com relação a isso. Os senhores podem acessar meu livro e também meus canais, que eu estou sempre repetindo essa história. Bom, meus amigos, muito obrigado, Feliz Páscoa a todos e vamos com força aí, porque eu acho que essa batalha já está ganha. É uma questão de atravessar a porta. Atravessar de porta pode ser difícil, tem várias chaves aí por causa dessa oposição, mas eu acho que a gente já ganhou essa e é uma questão de ter resiliência aí nesse processo. Muito obrigado a todos e a gente vai se falando em breve. Obrigado.